Nossa querida Boeing, a construtora da Starliner, da espaçonave Starliner, que tem a mesma função basicamente da Dragon, levar seres humanos e um pouco de carga para a estação espacial Ela está com diversos problemas e ao que tudo indica, ela não será lançada antes do meio de 2022 Era para ela ter sido lançada antes da Dragon, ela foi sendo atrasada, teve problemas, fez um teste de voo que deu errado E a Boeing teve que acertar um monte de coisa nela e fazer uma nova tentativa Então próximo dessa nova tentativa, a Boeing teve um problema com as válvulas do módulo de serviço, que é essa parte de baixo aqui da Starliner Esse aqui é o módulo de serviço, essa parte toda branca aqui E o que aconteceu? Teve um pequeno vazamento e ele corroeu essa válvula por causa da umidade Então ele formou um ácido nítrico e comeu um pedacinho dessa válvula ali e isso já é uma grande preocupação Eles falaram que esse problema não tinha acontecido antes e que eles estavam trabalhando para mexer nisso Aí qual é o problema disso tudo? O projeto está muito atrasado, ou seja, até agora nenhum ser humano voou E provavelmente só vai ter o primeiro voo tripulado da Starliner em 2023 Então o negócio está muito difícil para a Boeing porque depois desse voo para a Estação Espacial, que é o Orbital Flight Test 2 Se ele der certo, a NASA vai demorar uns 4 a 6 meses para revisar esses dados e dar o ok para o teste É um teste na demo de voo tripulado E aí o que acontece? A Boeing tomou algumas... são multas no contrato com a NASA E ela divulga isso para os seus acionistas, afinal isso faz parte de ter uma companhia de capital aberto e divulgar os resultados Então qual é o problema da Boeing? Eles já tinham tomado uma bala de multa antes E agora eles declararam uma multa, um prejuízo nesse projeto específico de 150 milhões de dólares no último período Ou seja, juntando tudo isso que eles já tomaram, a Boeing já levou mais de 400 milhões de dólares em multas Ou seja, em descontos do contrato que ela tem com a NASA para fazer esse fornecimento dessa cápsula, dessa espaçonave Então a situação deles está muito complicada porque o projeto é caro, é muito caro Para quem não sabe, a gente tem uma... a forma de a gente estimar o custo aqui que a gente fala dos projetos é o que chama de custo por assento Então o custo por assento é o que vai definir se a cápsula é... opa... não está certo o assento aqui Eu estava pensando em outro assento aqui Então você tem o caso da Dragon, que é estimado que ela tem um custo por volta de 55 milhões de dólares por assento Você tem a Soyuz, que na época que os americanos voavam lá, custava cerca de 86 milhões de dólares E a Starliner, ela tem um custo estimado em mais de 90 milhões de dólares Ou seja, para os Estados Unidos, do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista estratégico e nacional Valeria mais a pena contratar a Soyuz ao invés de usar a Starliner E provavelmente eles teriam mais velocidade nos lançamentos do que tem a Boeing com esse caso Então o buraco da Boeing está muito complicado, eles têm problemas em várias áreas hoje Não só na parte espacial Como por exemplo a parte de aviação civil com 737 MAX, 787 e alguns problemas agora Então as coisas estão meio enroscadas Provavelmente algumas cabeças vão rolar na empresa para que esses problemas comecem a ser sanados E eles comecem a trabalhar com uma empresa que tem o nome que tem A Boeing tem um nome muito forte, uma empresa muito sólida, querendo ou não E que tem um trabalho muito importante no mundo dos lançamentos espaciais Então é isso que a gente tem sobre a Boeing, torcemos para que saia esse voo o quanto antes